Ai, ai que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu me escutasse o que mamãe dizia Filho, não vai deixar sua unha fria A gente faz o que o coração tira Mas este mundo é cheio de maldade e ilusão Ai, se eu me escutasse hoje eu não sofria Ah, esta saudade dentro do meu peito Ah, se ter saudade é ter algum defeito Pelo menos mereço o direito De ter alguém a quem eu possa me confessar Vou amanhã-se no meu lugar E vejo como eu sou uma grande feliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre o pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Ah, se eu me escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Ah, se ter saudade é ter algum defeito Pelo menos mereço o direito De ter alguém a quem eu possa me confessar Ei, ponha-se no meu lugar E veja como eu sou um pobre infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre o pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Ou é na glória e no dinheiro para ser feliz Na glória e no dinheiro para ser feliz Ou é na glória e no dinheiro para ser feliz Na glória e no dinheiro para ser feliz Aplausos